Olá pessoal, sempre que eu vou para uma competição de mecatrônica ou um treinamento de mecatrônica e foram vários, como vocês podem ver aí, o pessoal sempre me pergunta como é que funciona a competição, que projeto vocês vão apresentar lá. Então para quem quer saber um pouco mais o que é mecatrônica e como é que funciona uma competição, acompanhe o vídeo aí. Basicamente, o termo mecatrônica é a junção de três grandes áreas do conhecimento, mecânica, eletrônica e informática. Atualmente, podemos incluir também os sistemas de informação, como internet das coisas, big data, etc., formando assim a base para a indústria 4.0. Os sistemas automatizados podem ser divididos em dois grandes grupos, conforme o tipo do processo produtivo que são Processos discretos, tais como vemos na indústria automobilística e nas indústrias de manufatura E processos contínuos, que são encontrados na indústria química e farmacêutica, por exemplo. O termo mecatrônica está mais ligado aos processos discretos de manufatura Em termos de layout, a maioria dos processos discretos automatizados apresentam-se em célula ou em linha Esses sistemas automatizados apresentam diversas tecnologias, tais como robôs, esteiras transportadoras, manipuladores Dispositivos com sensores e atuadores integrados, sistemas de segurança e interfaces homem-máquina, dentre outros Tudo isso comandado por controladores lógicos programáveis e integrados por redes de comunicação e de entradas e saídas Os mecatrônica têm mecatrônica, eletrônica e IT-tecnologias em conhecimento, mas eles trabalham em uma equipe, como uma equipe E às vezes têm uma especialização em uma parte, então faz sentido de trabalhar como equipe e competir em essa competição Você tem muitos conhecimentos agregados no sistema ali, tanto da área mecânica quanto da área eletroeletrônica e de programação Então você ter, embora a formação dos meninos seja completa, seja em todas essas áreas, mas para o nível da competição é importante você ter um deles mais especialista na área de programação E um outro mais especialista na área de montagem, porém a responsabilidade é da equipe A equipe é que tem que garantir os pontos e garantir, ou seja, tem o trabalho de equipe ali e um ajudar o outro é super importante As principais atividades práticas da profissão são montagem mecânica Montagem elétrica Montagem pneumática ou hidráulica, se for o caso Programação de controladores lógicos programáveis em interfaces homem-máquina Gravação de pontos e programação para movimentação de robôs Comissionamento e ajustes de sensores e atuadores E aposta em marcha do sistema por meio de testes de funcionamento Além disso, ocorrem atividades de manutenção E otimização do processo produtivo Todas essas atividades devem seguir rigorosamente as especificações e requisitos do cliente As especificações são estabelecidas a partir de desenhos 3D Desenhos mecânicos, fotos e imagens reais Diagramas elétricos Diagramas pneumáticos ou hidráulicos Tabelas de alocação de entradas e saídas digitais ou analógicos Data sheets de componentes E finalmente, a descrição de funcionamento do sistema A competição de mecatrônica é organizada em módulos E o sistema vai sendo construído ao longo dos dias de disputa Ao final de cada módulo, ocorre o processo de avaliação Vence a equipe que melhor atender as especificações do cliente Com qualidade e no menor tempo Legenda etc oi Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.